O Senhor Antônimo Seu Antônimo, me ajuda aqui Fala a diferença disso aqui, daquilo ali Seu Antônimo, me ajuda aqui Fala a diferença disso aqui, daquilo ali Oh, 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 oh Oh, oh, oh Alto, baixo, igual Golias, igual Davi Fechado, aberto, igual o mar vermelho que abriu Fala a diferença disso aqui, daquilo ali Seu Antônimo, me ajuda aqui Fala a diferença disso aqui, daquilo ali Seu Antônimo, me ajuda aqui Fala a diferença disso aqui, daquilo ali Seu entorno e louco, eu juro aqui Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Alto, baixo, igual bolinha, igual Davi Fechado, aberto, igual o mar vermelho que abriu Alto, muito, igual a multiplicação dos dois Bravo, mas sim, igual Daniel na cova dos leões Tristeza, alegria, eu tô cheio da alegria do Senhor Vazio, cheio, Jesus encheu meu coração de amor De noite, de dia, em todo tempo vou louvar a Deus Sissurrando, falando, gritando, bem alto, vou dizer que Jesus é meu E aí, vocês entenderam sobre o seu antônimo? Sim! Senhor Antônimo! Eu vou falar uma palavra aqui e vocês falam o antônimo dessa palavra aí, ok? Sim! Entendeu? Alto, baixo, grande, pequeno, fechado, aberto, cheio, bandido, sentado, em pé Tristeza, alegria, frio, calor, de noite, de dia É, muito bem, aprenderam! Seu antônimo, me ajuda aqui, fala a diferença disso aqui, daquilo ali Seu antônimo, me ajuda aqui, fala a diferença disso aqui, daquilo ali Seu antônimo, me ajuda aqui, fala a diferença disso aqui, daquilo ali Seu antônimo, me ajuda aqui, fala a diferença disso aqui, daquilo ali Senhor Antônimo! Senhor Antônimo!